Boa tarde, boa tarde, meu povo. Estou aqui próximo ao sítio Grito, município de Triunfo, Pernambuco. Triunfo fica a 1164 metros de altitude em relação ao Niozumar. Situa-se aqui no sertão do Pajéu, na região de Serra Talhada. É conhecido aqui como oásis do sertão, devido a sua localização, a sua altitude, temos um clima diferenciado do restante desse sertão abaixo que vocês estão vendo. Vocês podem observar que ali já está seco, aqui ainda o predomínio verde devido aos fatores da localidade, que é o relevo, altitude, o clima que é tropical de altitude, enfim. É oásis, não é à toa que é conhecido como oásis do sertão, é um clima diferenciado das demais partes dos sertões aí de Pernambuco afora. Como vocês estão vendo, estou aqui em um local bem alto, e aquela localidade ali, onde vocês estão, não sei se vocês dá para perceber aí, ali fica o distrito de Canaã, que pertence aqui ao município de Triunfo, Pernambuco. E mais à frente ali, por trás dessa serra, fica a cidade de Calumbi, mais para cá fica Serra Talhada, e ali em frente fica ali Custódia, e atrás dessa serra aqui fica o município de Flores, Carnaíba, agora não dá para ver porque fica detrás dessa serra aqui. E é isso aí, e ali embaixo é o Sítio Grito. É, meus amigos, depois de uma longa caminhada, muito cansado, cheguei aqui no pé da Cachoeira do Grito, Sítio Grito, Triunfo Pernambuco, essa maravilha aí, ó. São diversas corredeiras d'água, o acesso não é fácil, mas vale a pena chegar aqui, né? Aqui você pode ver a enorme quantidade de pedras, lajeiros, né? E ela segue rumo aí, viu, Pajéu aí, entre os municípios de Triunfo e Calumbi. A água segue o seu custo natural, né? Muito bom aqui, viu, para piquenique, para passeio, quem puder visitar Triunfo, né? Aqui é uma propriedade particular, custa R$ 5,00, vale a pena o passeio aqui, venha visitar, traga a sua família, né? Visite Triunfo, né? Em pleno sertão Pajéu, aqui na região de Serra Talhada, né? Temos essa maravilha, né? Um oásis em meio ao sertão. Quem diria essa maravilha no meio do sertão, justamente nessa época, que é o período da estiagem, né? Onde já começa a estiagem, o período da primavera, né? E tem essas águas aí, correndo aí. Essa maravilha, isso é benção de Deus. Vem-se embora, visita Triunfo, pessoal. Chegando em Serra Talhada, é só pegar o viaduto e são 32 quilômetros até essa maravilha, né? Chegando na cidade, daqui da cidade até aqui, mais ou menos 5 a 6 quilômetros de distância.